Gente, vamos começar a nossa conversa? Todo mundo chegou aqui hoje, e aí o meu primeiro ponto é um desafio. Quem leu os termos de aceite para fazer a inscrição da Campus Party? Olha só, leu de verdade? Por que quem sabia que nós teríamos a temperatura ferida por um mecanismo de inteligência artificial? Alguém se atentou a isso? Esse é o meu primeiro desafio. Quando a gente começa a falar de ética no uso de dados, eu começo já puxando a orelha de todo mundo. Por quê? Porque muitas vezes a gente não leu, quer dizer, a gente não leu, ficou horrível. Nós não lemos os termos antes de aceitar participar de um evento, antes de aceitar fazer o download de uma apresentação, antes de participar, de baixar algum app. Então, antes de começar a questionar as empresas, questionar o como os nossos dados estão sendo usados, a minha primeira provocação é o que você está autorizando sem ler. Quantas vezes você aceita alguns termos sem dar a devida atenção? Porque isso tira a nossa possibilidade de fazer qualquer queixa, de reclamar quando os nossos dados não estão sendo usados. Por quê? Porque muitas vezes nós consentimos esse tipo de uso e não prestamos atenção. E, se está escrito e nós não lemos, o problema é nosso. O problema deixa de ser do outro e passa a ser totalmente nosso. E esse é o meu primeiro desafio. Questionar quem leu todos os termos, quem se atentou ao que estava escrito antes de participar da Campus Party. Agora, vamos ver se minha apresentação, só porque eu falei que a apresentação estava bonitinha, ela resolveu dar tilt. Mas isso acontece sempre para dar uma adrenalina. Vamos ver. Agora, sim. E eu vou colocar aqui. Gente. Só porque eu falei da minha apresentação, que fazia tempo que eu não fazia uma apresentação assim, tipo, toda fofinha. E aí, agora... Agora que eu fiz, ela não estava querendo aparecer. Que sacanagem. E agora o Wi-Fi sumiu. Mas espera aí que a gente já resolve. Você está roteando de algum lugar? Estou. Estou roteando do meu celular para cá. Estava tudo bonitinho agora. Estava tudo bonitinho agora. Estava tudo bonitinho agora. Agora sim. Vamos lá. Aqueles momentos de tensão. Onde a apresentação resolve não aparecer. Não, para de fazer bojato ali. Vou pegar no telão, vou ter você mexer de boa. Aqui está. Agora sim. Gente, me deu o maior trabalho fazer essa apresentação. Não ia ter graça não mostrar para vocês. Foi aquele momento super artístico. Eu precisei de toda uma inspiração. O assunto estava na minha cabeça, mas fazer a apresentação, eu sou uma pessoa que não consegue nem combinar a minha roupa. Imagina fazer uma apresentação bonitinha. Essa eu gostei, porque eu usei todos os tons de rosa do universo. Mas eu queria trazer alguns questionamentos para vocês. Trazer alguns downloads interessantes. No começo do ano, meu livro vai ser lançado. Então, estejam à vontade para se cadastrar e saber logo do lançamento, assim que ele sair. Outra coisa super importante. Vocês estão se cuidando? Nesse período de pandemia, quantas vezes vocês foram cobrados para serem gentis com as outras pessoas e quantas vezes vocês foram gentis com vocês? Quantas vezes vocês deixaram de lado ou passaram a noite estudando naquela cobrança insana de tenho que aprender tudo hoje para hoje e acabaram deixando a sua saúde de lado, as suas necessidades de lado? Então, eu não acredito em novo normal. Eu não acredito que, nesses termos fofinhos que nós ouvimos por aí, mas eu acredito que sempre é tempo de tomar cuidado com o que nós estamos fazendo conosco. Então, aí um desconto da ASP Esportes para quem curte fazer esporte, para quem está pensando em fazer alguma coisa. Fazer esporte também é um meio de se cuidar. Também é um meio de fazer novas conexões cerebrais e cada vez está aprendendo mais. E, gente, não é só no livro, só no vídeo que a gente aprende. Então, esse é um chamado aí para vocês. E aí eu começo com as minhas provocações, gente. Essa linda dessa foto é a Andresa Rocha do Afroiá Tech Hub, uma amiga que eu amo. E eu pergunto, nós somos parecidas? Vocês veem alguma semelhança entre mim e a Andresa? Eu adoraria ser parecida com a Andresa. Eu também gostaria de ser parecida com algumas outras amigas minhas. A Maite Lourenço, que foi a primeira mulher negra a sair na capa da revista Exame. e hoje ela lidera o Black Rocks Startups, que é uma aceleradora para startups de negros. Vocês veem alguma semelhança entre nós? Vocês acham que, em um mecanismo de reconhecimento facial, eu poderia ser confundida com a Maite? Vocês veem as nossas semelhanças? E as nossas diferenças? Essa daqui é a Nina da Hora, maravilhosa, uma das referências em inteligência artificial no Brasil. E aí eu quis confundir, né, gente? Peguei uma foto sorrindo para questionar se vocês veem as semelhanças entre Dani Monteiro e Nina da Hora. Aliás, muitas coisas nessa apresentação eu aprendi com a Nina. Então, tipo, já conto aí algumas semelhanças. E a Nina Silva? Vocês conseguem ver a Nina Silva ganhar um prêmio de mulher mais empreendedora no mundo? E eu pergunto, qual que é a nossa semelhança? A Nina também está à frente do movimento Black Money, super legal, então está aí o QR Code para todo mundo conhecer. E a Nana, a Natália, que mora na Irlanda, uma mulher, assim, perfeita. Eu tentei achar uma foto de turbante, gente, para ficar mais parecida com a Nath, mas eu não consegui. Então, foi essa foto mesmo. Gente, e a Fabi, linda? Olha aqui, gente, a Fabi está aqui. Vocês podem ver que eu sou super parecida com a Fabi. Estou tentando aprender front-end desde que eu entrei na faculdade. Mas front-end é a coisa mais difícil do mundo. Então, eu desisti. Mas aí, hoje, a Fabi mudou o cabelo só para ela não ficar parecida comigo. Nós confundiríamos os mecanismos de inteligência artificial se eu colocasse o meu rosto e o rosto da Fabi. E a Anicelli, que está lá no Nordeste, da comunidade de Python. Também tentei achar uma foto de turbante, mas não rolou. E a Kizy Terra, do Programação Dinâmica. Com a Kizy, até coloquei a foto na mesma posição. Porque, para vocês verem o quanto nós somos parecidas, essa eu achei, gente, maravilhosa, não é? Estou parecendo com a Kizy Terra, mundo me suporte. Isso parece brincadeira quando eu começo a trazer fotos de algumas das mulheres negras do meio da tecnologia e que eu mais admiro. E eu pergunto para vocês, nós somos parecidas? Além da paixão pela tecnologia, além da paixão pelas comunidades? Porque eu pergunto, será que o mecanismo de reconhecimento facial me distinguiria dessas mulheres? Será que o mecanismo de reconhecimento facial está apto a lidar com o rosto de pessoas diversas, de mulheres negras, de homens negros? Porque eu adoraria ser confundida com essas mulheres. Adoraria. Mas e as outras pessoas com as quais eu posso ser confundida? E esse é o meu desafio. Quando eu começo a falar de ética, eu começo a trazer para nós como nós estamos atuando quando falamos de inteligência artificial, quando nós falamos dos nossos dados. E por isso eu perguntei se vocês leram como que os seus dados estão sendo usados, se vocês permitiram fazer a aferição da temperatura através da sua face. Então, basicamente, quando eu falo de reconhecimento facial, eu estou falando de biometria. E o que é a biometria? É quando eu uso uma tecnologia para quê? Para comparar uma parte de uma pessoa. Então, eu estou comparando uma característica humana com outras existentes onde? Em um banco de dados. E aí começa o rolê a ficar divertido. Por quê? Quem criou esse banco de dados? De onde saíram essas informações? Como eu posso garantir quem é aquela pessoa? Como eu vou garantir quem é, se sou eu, se não sou eu? Como os meus dados estão sendo utilizados? Então, eu pergunto por que isso é tão perigoso? Por que isso passa a ser ameaçador quando eu falo que o reconhecimento facial está sendo usado, por exemplo, para verificar se pessoas na rua, isso no bairro do Leblon, tem uma startup que instalou câmeras em diversos edifícios e verificava se as pessoas que passam perto desse edifício têm chance de cometer um crime? Qual será a característica dessas pessoas que estarão mais de acordo com o algoritmo e, entre aspas, muito grandes propensas a cometer um crime? Com base em quais dados eu posso dizer isso? E isso me aterroriza desde o dia que eu assisti uma série chamada Chicago PD. Adoro, gente! Sabe aquelas séries que você não precisa raciocinar muito? Esse é um dos motivos de eu gostar muito de Chicago PD. Tem um policial, gente boa, que acusou um cara de assassinato com base no reconhecimento facial. O cara foi preso e foi morto na cadeia. E aí ele descobre que o cara era inocente, que o reconhecimento facial falha quando falamos de pessoas negras. Por isso que eu pergunto, será que um mecanismo de reconhecimento facial me distinguiria dessas mulheres? Será? Esse é um desafio para vocês. Tentem ver. Usem pessoas orientais e vejam se os mecanismos que nós temos hoje distinguem essas pessoas. E, gente, reconhecimento facial não é uma coisa nova. Em 1973, foi falado pela primeira vez numa tese de doutorado. Mas somente em 1990, a comunidade científica foi se interessar pelo assunto. E aí eu já peço uma pausa. Por quê? O que aconteceu nos últimos anos? Nós tivemos o fenômeno das clouds, nós tivemos redes cada vez mais velozes. Tudo bem, de vez em quando elas dão uns B.O.s, mas, no geral, nós temos redes cada vez mais rápidas, nós temos mecanismos de armazenamento cada vez mais rápidos e elásticos. esses mecanismos eles escalam automaticamente, então, quanto mais dados eu coloco, mais espaço eu tenho e mais eu pago. Então, eu pago de acordo com o meu uso. E aí eu começo a dizer que a inteligência artificial ela sai da academia, ela vem para o nosso dia a dia quando eu começo a baratear toda a infraestrutura. E aí, se em 1990 nós começamos a ver a comunidade científica nos últimos anos nós estamos vendo a inteligência artificial na nossa vida, na nossa casa. Em tudo aquilo que a gente faz. Quem tem iPhone utiliza o quê? O reconhecimento facial para desbloquear o seu celular. E aí, a gente tem alguns fatores bem interessantes. Por quê? Eu posso fazer o reconhecimento facial, então, eu paro, olho para o meu celular, então, é uma verificação, eu vou autenticar, me autenticar em algum sistema utilizando o meu rosto. Também pode ter a identificação facial quem é essa pessoa. Então, eu pego um rosto, vou buscar numa base de dados quem é aquela pessoa. E aí, eu tenho dois cenários. Por quê? Em um, o usuário para e olha para o meu banco de dados. olha para o meu mecanismo. Então, o usuário está o quê? Ele está cooperando, ele está numa posição, ele está parado, ele está olhando para o meu dispositivo. E eu tenho também cenários onde o usuário não coopera. Quando o usuário não coopera? Quando ele está andando, eu fico olhando para a câmera e andando de um lado para o outro. Quando eu não tenho luz suficiente, quando eu utilizo ângulos diferentes, quando eu estou olhando para cima, para baixo. Então, a inteligência artificial, além disso, ela é afetada por diversos fatores externos. Então, eu preciso de luz, eu preciso... a inteligência artificial não, desculpa, o reconhecimento facial, ele é afetado por fatores externos que são importantes e que eu preciso me atentar quando eu falo de reconhecimento facial. E aí, como que funciona? Por que é tão importante eu ter dados? Por quê? Detecta o rosto, depois recorta esse rosto, todos os mecanismos vão ter um funcionamento parecido. Ele vai descolorir, deixar o rosto em tons de cinza, eliminar obstáculos, por exemplo, meu óculos, por exemplo, uma touca, por exemplo, os turbantes. vai criar representações, ou seja, vai criar uma grade medindo a distância, o tamanho do meu olho, a distância da minha testa ao meu nariz, o tamanho da minha boca e aí vai buscar semelhanças dentro do banco de dados. E aí, qual o banco de dados? Quem criou esses dados? Durante os últimos anos, eu tenho visto muita gente jovem procurando emprego onde? empresas diversas, empresas que pesem pela diversidade. Gente, empresa diversa não é empresa legal, não é empresa no hype. Empresa diversa, ela busca muito. Por que ela está buscando louco? Porque quanto mais opiniões diferentes eu tiver, melhor eu diferente. quanto mais opiniões diferentes eu tiver, mais dados eu venho. Quando eu começo a falar de diversidade e reconhecimento facial, é porque eu preciso do rosto, eu preciso da representação de pessoas diferentes. porque se eu colocar dentro do meu banco de dados somente um estereótipo de pessoas, somente pessoas brancas, por exemplo, quando eu coloco o meu mecanismo reconhecer uma pessoa negra, ela começa a dizer que todas são iguais, que todas são parecidas. Por quê? Porque ele vai achar uma semelhança, porque eu não tenho dados suficientes. e é muito simples fazer isso. Por exemplo, no Azure eu posso usar a API de reconhecimento facial, ou seja, eu tenho uma API pronta para trabalhar com reconhecimento facial, posso criar um banco de dados, esse banco de dados eu sou responsável pela segurança, posso usar a API de documento facional, no Google eu tenho o AutoML da API de visual, nos Estados Unidos, por exemplo, se você está criando num projeto da polícia americana, você não pode usar a API do Azure. E tem um abuso gigante, então, se não tivermos leis mais claras, não poderemos usar, não é permitido usar as APIs de reconhecimento facial. Então, é uma coisa que é tão delicada, nós ainda temos tão poucos dados, que não é um lugar de dados, simplesmente não podemos utilizar. E isso é um ponto que nós precisamos tomar muito cuidado. Por quê? Se nos Estados Unidos não podemos usar, será que o Brasil está pronto para utilizar o reconhecimento facial? E aí eu pergunto, nós profissionais, até que ponto somos responsáveis por implementar esse tipo de solução nas empresas? Até que ponto nós deixamos os nossos valores de lado para trabalhar em empresas que solicitam coisas que nós não consideramos éticos? por quê? Pelas nossas responsabilidades, pela ideia de que não precisamos manter o nosso emprego, custe o que custar. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque a ética parte de nós, parte de nós também, quando nós dizemos, opa, esta solução não é legal, esta solução pode impactar negativamente na sociedade. Esta solução talvez seja perigosa. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas decisões e estar efetivamente em organizações diversas. Por quê? Diversidade significa que eu tenho várias pessoas diferentes em todos os níveis hierárquicos, porque se uma empresa diz para vocês que é diversa e só tem a camada de entrada, ou seja, só estagiários, só auxiliares, negros com deficiência, LGBTQIA+, você começa a desconfiar. Por quê? Pessoas diversas têm capacidade para estar em todos os níveis hierárquicos. E aí, a empresa começa a mostrar que ela é realmente diversa. e aí, gente, legal, você chega para o seu chefe e fala eu não vou trabalhar com essa solução porque eu não concordo com ela. você tem grandes chances de ser expulso do time antes de você terminar a sua frase. Por quê? Aí vem o meu lado engenheiro dizer que nós precisamos de números. Nós precisamos de números para justificar as nossas escolhas. E por isso, eu sempre procurei medidas para dizer, cara, será que esta solução é legal? Será que os meus dados são adequados para a solução que eu quero usar? Será que eu realmente estou usando o algoritmo correto? E aí, eu cheguei a um conceito chamado fairness onde eu consigo um número para dizer o quão justos são os meus dados. E o que quer dizer que os meus dados são justos? Que a minha solução é adequada? É dizer que o resultado do meu modelo não é afetado por nenhuma variável considerada sensível. Por exemplo, raça, por exemplo, religião, bairro. E, além disso, não basta eu falar assim, tudo bem, se raça está sendo um problema para a minha solução, eu vou tirar a raça do meu modelo e está tudo bem. Sabe por quê? Porque eu tenho outros atributos que atuam como proxy. Então, por exemplo, cidade de Salvador. Posso tirar a raça, mas, falando da cidade de Salvador, eu tenho grandes chances de estar falando de negros. Então, o atributo cidade é um proxy para a característica de raça. Então, nós precisamos medir, dizer o quanto os nossos dados são justos, o quanto os nossos dados são adequados. E, para isso, existem algumas APIs. Algumas bem legais. Gente, eu vou fazer pose para foto, porque, em todas as minhas fotos, eu estou com a boca aberta ou fazendo bico e eu estou cansada de não ter foto legal. E o Luiz está me olhando porque ele deve ter tirado umas fotos assim, bem bizarras. e nada de divulgar fotos bizarras, por favor. E eu tenho algumas APIs, gente, que são bem importantes e são bem bacanas. Por quê? Porque aí eu consigo mostrar, eu consigo ter um número, eu consigo dizer, olha, este algoritmo não é justo, esta solução pode impactar de forma negativa na sociedade. E, cara, é muito simples de usar. Por quê? Porque se eu te trouxesse aqui uma solução onde vocês tivessem que colocar muitas horas a mais nos projetos, essas soluções seriam inviabilizadas. Por quê? Porque tempo é dinheiro. Então, a que eu mais gosto é o Fair Learning, que é um conjunto de APIs em Python, open source, que tem vários algoritmos. Então, eu tenho um conjunto de dados e eu vou verificar se esses dados são justos, se eles têm algum viés ou não. Tem o AI, Fairness 360, que é mantido pela IBM e também é open source. E aí, são ferramentas onde eu consigo olhar o código-fonte e avaliar. Será que essas ferramentas estão usando os algoritmos corretos? Será que essas ferramentas realmente estão avaliando os meus dados? E eu tenho também a Fairness Flow do Facebook. O grande lance é que a API do Facebook não é open source. Então, levanta algumas dúvidas sobre será que ela está realmente avaliando os meus dados? Como que essa avaliação está sendo feita? Então, quando eu falo em usar meus dados para modelos de inteligência artificial, eu consigo ter um número me dizendo, olha, seus dados estão justos, seus dados estão corretos e está tudo maravilhoso. Vamos seguir em frente. Mas eu também consigo dizer, cara, esses dados não estão corretos, não estão sendo justos, mas eu posso aplicar nesses dados estes algoritmos, porque, por exemplo, o AI Fairness tem uma série de algoritmos dizendo, vamos corrigir esses dados, vamos eliminar os vieses. E aí, se vocês me disserem, Dani, então, se eu fizer isso, meu algoritmo vai estar 200% correto, eu já posso usar a inteligência artificial se eu aplicar uma dessas APIs, se eu verificar se os meus dados estão justos? Não. Sabe por quê? Porque, muito mais do que avaliar se os meus dados estão sendo justos, eu tenho um desafio sociocultural, eu tenho um desafio que os meus dados, eles são reflexos da sociedade, a nossa sociedade é maravilhosa, não é, gente? Nós quase não temos problemas sociais. E se os meus dados refletem os meus problemas socioculturais, quando eu utilizo algoritmos de machine learning, por exemplo, esses problemas são potencializados. E aí, depois, não é só me chegar, fazer uma carta, me retratando e pedindo desculpa porque eu não previ esses casos. Vai além. Eu preciso ser responsável por aquilo que eu boto em produção. E por isso que é tão interessante, quando eu falo de cloud, se por um lado eu tenho soluções muito simples e muito rápidas de colocar em produção, do outro lado eu tenho mais tempo para avaliar o impacto que essas soluções vão trazer para a sociedade. Eu tenho mais tempo para analisar e dizer, olha, esses dados são enviesados, esses dados não estão enviesados. Esta solução pode trazer um problema para pessoas que tenham essas características ou não. E mesmo assim, mesmo com todos estes cuidados, nós precisamos estar atentos que nós corremos o risco de termos algum viés. Por quê? Porque nós não conseguimos ter em uma solução ou em um banco de dados a representação de todas as pessoas que existem no universo, de todos os tipos de diversidade que nós precisamos pensar. Então, quando eu estou criando esse tipo de solução, o que é mais adequado é quem eu espero atingir. Qual é o público que vai utilizar essa solução? E aí, eu começo a decidir se os meus dados estão ou não estão adequados. Então, vejam que a nossa responsabilidade é não somos executores. se eu fosse só uma executora, eu pegaria uma API, depois pegaria um desses pacotes e está tudo bem e eu automatizo todo o meu trabalho. Não. O meu trabalho vem da decisão, vem da responsabilização e vem de entender que nós precisamos saber qual é o impacto social das nossas soluções. E todo mundo tem tanto medo da inteligência artificial, todo mundo tem tanto medo de várias tecnologias que vêm chegando e automatizando vários tipos de trabalho. Por quê? São soluções que vamos dizer que não precisam executadas de forma repetitiva. Quando eu identifico um padrão, quando eu tenho dados o suficiente, eu posso utilizar a máquina. Então, não sejamos executores, porque executores não são necessários durante muito tempo, mas pessoas críticas e que conseguem analisar seus dados e suas soluções e seus algoritmos, essas sim, essas são pessoas indispensáveis e independente da tecnologia. Então, esse é o meu convite para todos. Não podemos ser omissos. nós não podemos simplesmente aceitar a tecnologia e fazer aquilo que nos mandam sem questionar, sem trazer à tona quais os impactos da nossa solução. Esse é o momento que nós temos para questionar, este é o momento que nós temos para dizer vamos ou não vamos usar essa tecnologia, estes dados, neste momento, por este motivo. Então, não sejam omissos. E não ser omisso, às vezes, é bem complicado, porque envolve estudar, envolve saber o porquê que você está fazendo uma opção ou não. Então, esse é o meu convite a todos que estão aqui e a todo mundo que está assistindo. Questionem, perguntem, qual é a lógica dessa API? Quais são os dados que estão sendo usados? Eu posso usar os meus dados? Eu posso gravar esses dados e garantir a segurança deles? Garantir que esses dados são diversos o suficiente? Esse é o momento de fazer essas escolhas. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. me adicionem em todas as redes Dani Monteiro, DBA. Quem quiser conversar sobre banco de dados, sobre inteligência artificial, sobre reconhecimento facial, eu estou à disposição. Diversidade também é um assunto que eu adoro. Vai ser um prazer conversar com vocês. Outra coisa, não sofram sozinhos, tá, gente? Começou a solução, começou a ficar difícil, vejam as palestras que vocês assistiram, quem são as pessoas que atuam nessa área, adicionem essas pessoas, perguntem, porque o máximo que vai acontecer é demorar um pouquinho para responder, mas é sempre bom e é sempre muito importante ter contatos. E aí, gente, olha, ano que vem o meu livro sobre MongoDB vai ser lançado, então, se cadastrem lá para receber o aviso de quando vai ser lançado. e, mais uma vez, muito obrigada por vocês estarem aqui. Aplausos Aplausos Aplausos